O programa em alta está de volta e a partir de agora no ar, Alex Ruivo, entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é... Meu nome é Sérgio Guarida, tenho 53 anos completos. Sou de áreas. Minha profissão é comerciante. Meu apelido? Crica. De agitação. Eu gosto de muito movimento. Não gosto de injustiças. A minha mania virou o meu comércio. Crica. Eu sou muito crica. Pois é. Digamos que o meu defeito também é ser cri-cri. O maior sonho de todo ser humano, de todo homem, de toda mulher, é ter uma família bacana. E eu tenho. Então esse é o meu sonho realizado. Eu assisto o filme do E.T. e choro. Mas, assim, choro triste mesmo. Foi com a perda de um cunhado meu. Ele diz ser comerciante, mas na realidade é um DJ. Um DJ de a velha guarda e que está atuando até hoje no mercado da música. Falou com um amigo, né? Conhecido na cidade de Sorocaba. Acho que a cidade inteira conhece o senhor Sérgio Guarilha, mas como Crica, né? É, eu sou muito mais conhecido como Crica. Você é só conhecido ou é Crica mesmo? Eu sou Crica, claro. Mas acho que como veio esse apelido? De graça? É? Não veio. Não. Como é que começou essa história do Crica, do apelido? Não, bem na verdade é assim. Começou porque eu tinha uma namoradinha. Eu ficava atormentando a namorada. Daí um amigo que namorava junto no mesmo local começou a me chamar de Cricri. Passou o tempo, passou o tempo. Ele encontrou comigo depois de uma época. Eu já tinha moto, já ia no bar de moto e tudo. E ele falou, ah, mas esse é o Cricri. Aí todo mundo do bar de moto ficou sabendo e começaram a chamar de Crica. Crica, Cricalino, Cricete, não sei lá. Eu adotei o Crica porque ia chegar em algum nome que eu não ia gostar. Então adotei o Crica e a partir daí ficou Crica. Eu devia ter aí meus 16, 17 anos. Você atribui um pouco dessa questão de ser Crica para o caso do signo? Porque o Ariano é muito rigoroso, né? Não, veja bem. Depois de eu adotar o apelido, aí eu transformei meu apelido no meu carro-chefe. Entendeu? Então eu sou uma pessoa muito meticulosa. Eu sou muito organizado. Cobro muito a organização. As coisas bem arrumadinhas, bem feitinhas. A característica do Ariano. É, o Ariano é isso daí, né? O Ariano, se você tirar uma coisa do lugar, ele não sabe onde ele está, porque ele sempre põe no mesmo lugar, né? Então é lógico que depois, com o tempo, eu usei o nome profissionalmente, o apelido profissionalmente. Inicialmente ficou Serginho Crica, DJ Serginho Crica. Você chegou a trabalhar comigo nessa época? Faz tempo. E com o tempo foi e sumiu. O Serginho ficou só DJ Crica, né? E apesar de hoje eu ser um comerciante, ter a minha empresa, tudo, ainda quando vou tocar, eu assino DJ Crica. Quando que começou essa relação sua com a música? O que você fazia antes de ter a GP Som e Luz? Bom, essa relação musical começou comigo aos meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, aquele pentelinho, né? Chegou pro pai e falou, pai, eu quero um equipamento de som pra fazer bailinho. E o meu pai foi, comprou um equipamento terceira geração, assim, que não era de grandes qualidades, mas eu comecei, iniciei na música nessa época. E por onde você começou a sua carreira de DJ? Bom, profissionalmente, a primeira casa minha foi um clube, foi o Scarpa. Clube Scarpa, que era ali, em frente ao Shopping Sorocaba hoje. Não faço ideia. É. Logo depois eu fui convidado pra tocar numa casa noturna particular, que chamava-se Blue Star, na Barão Tatuí. Isso tudo anos 70, Crica? Não, aí já era anos 80, eu já tinha passado. Já tava na segunda década. Solteiro ainda ou não? Solteiríssimo. Aí eu toquei no Ipanema Clube, fui convidado pra trabalhar no Ipanema Clube, estou até hoje no Ipanema Clube. Tinha boatinha do Ipanema na época? Desde que eu tenho 14 anos de idade. Você tá brincando. Pô, tinha uma boatinha que era no outro salão. Você conheceu todo mundo da cidade que casou então? Muitos, muitos eu fiz o casamento. Muitos. Que barato. Entendeu? E do Ipanema eu comecei a aumentar os clubes, eu comecei já a alocar o equipamento e tocar. Aí você começou a ter a parte empresarial, que era a GP som e luz. Isso, exatamente. E era na Duque de Caxias? Começou ali ou não antes? Não, começou na rua Kidaban. Era o fundo da casa de meus pais, né? Então como era muito grande o fundo, eu peguei uma parte do fundo e ali eu comecei com uma caminhonetinha, eu vendi um carro que eu tinha e comecei com uma caminhonetinha. E fui aumentando, aumentando, crescendo. Era o seu Fusca todo autografado que você tinha? Não, não era o Fusca, era depois do Fusca, uma Brasília. Você tinha o Fusca todo autografado na cidade? E o Fusca todo assinado. Minha namorada, hoje minha esposa, eu fui ensiná-la a dirigir e ela se perdeu na curva e bateu no muro e derrubou o muro e entrou pra dentro do muro com tudo. E você com muita grana pra arrumar ficou três anos. Nossa, era tão bom de grana que eu não tinha grana pra arrumar. E meu pai chegou pra mim e falou, não, agora você se vira, eu não vou consertar o carro. Eu fiquei três anos com o carro estragado e só consertou pra vender quando eu ganhei dele, lógico, uma Brasília. Ficou um ano no ritmo dos clubes? Então, eu... Do Ipanema, mas você foi pros saltos? Do Ipanema aí eu comecei a fazer os tentáculos, né? Colocava sol em todos os lugares. Isso. Então eu... Surgiu aí o empresário, Crick. É, aí surgiu a parte empresarial mesmo. Teve uma pessoa que me convidou pra tocar em Tapetininga, é uma história muito engraçada, mas quer um outro programa pra contar? Um programa passar lá também. Então, mas ele era de Sorocaba. Como era o nome da casa? É, 77 Night Drinks. Era uma casa em cima de um salão, era bacana a casa. E, assim, foi bem rapidinho, o cara veio, falou que eu era a salvação dele, que tinha me indicado que eu conseguiria levantar a casa que ele já estava funcionando há alguns meses e não ia público. E, realmente, a casa virou um sucesso, tudo. Foi tudo lindo, maravilhoso, né? Mas, financeiramente, não me dava muitas vantagens, então eu voltei pra Sorocaba e eu passei a trabalhar em Pilar do Sul, Salto de Pirapora. Nessa época eu entro na sua história. Isso. Que era o início da Transamérica em 1992. Isso. Aí já passou a década de 80 inteira, só foi a Blue Star? Não, isso era 80 ainda. 80 e panela? Eu passei em 89, eu parei com o Atlético, que era de Votorantim, em 93, quando eu inaugurei a primeira casa noturna mesmo. DJ Lampadinha. Ah, encontrei com ele esses dias. Ai, que saudade. Me chama de papi. Fazia no Rio a Transamérica, ela se fazia errado em Ipanema na época, né? Isso, depois virou Transamérica. Depois veio a Transamérica e a gente começou a fazer. É, começou com a Metropolitana, Cacique, Ipanema, não, é, Ipanema e depois Transamérica. Foi mesmo. E peguei Sorocaba Clube, Ipanema, é, Recreativo, são tantos, eu não consigo lembrar todos. Depois veio o projeto da Casa Noturna própria. É. Foi a Factor a primeira? Não. A primeira chamava, não tem nada a ver comigo, né? Chamava-se Caipiri Country. Caipiri Country. Vieram me convidar pra entrar na sociedade. Onde era? Embaixo do Cine São José. E lembro? E lembro. Lotava, lotava. E eles vieram me convidar e eu aceitei, entrei, fiquei lá um tempo lá com o João Grima, com o falecido Ney, DJ Ney, era um dos sócios também. E quando eu saí, logo depois o Ney saiu, aí o Ney veio me convidar pra entrar numa outra casa. Aí começou o projeto Factory Music. Veio a Factor que tinha o Bola e tinha o, como é o nome dele? O Paulo. O Paulo é meu irmão, meu sócio. Não, não. O Paulo... Paulo Pinheiro. O que era promoter meu. Que é o que ele dava comigo na rádio, me lembro da época, né? Grande parceiro. Afecto daquela explosão. Você trouxe até atração, as atrações internacionais. Mais de 40 atrações. Mais de 40. Ah, é muito legal aquela coisa. Trouxe, olha, na época faltou eu trazer Shakira, faltou eu trazer Corona, o resto... O WU veio? Veio duas vezes. WU, Undercover, Thalissa, Nick French, 1414, Bandido, Twenty Fingers, All Their Brothers. Olha, eu não vou conseguir lembrar todos. Certo. Mas vieram mais de 40 atrações internacionais. Além do Paulo, você tinha o Bola, que hoje é sócio de vocês no Runa. O Bola era o meu... Promoter. Braço direito do sábado. O Paulo Pinheiro entrou com a quinta-feira, sendo o meu promoter da quinta-feira. Era muito legal. Entendeu? E o Bola ficou comigo até eu vender a Factory. Né? Quando eu... Quantos anos ficou com a Factory? Eu fiquei de 93 a 2001. Sete anos. Não mais. 93. Não, é que foi finalzinho de 93, né? Não, até 2000. Há sete anos nesse momento. É, sete anos. Bom, depois do sucesso de Factory Music, veio... Bom, eu inaugurei a Factory em 93, dia... Primeiro de dezembro de 93. Inaugurei a Factory de São Carlos em 95, em outubro de 95. Inaugurei o Traibeca em dia 20 e 9 de fevereiro de 2000... Não, 98. E inaugurei o Runa em março, se não me engano, dia 27 de 2006. Então, o Traibeca foi uma casa construída no estilo inglês, aqui em cima, né? Totalmente uma arquitetura completamente diferente... Baseada nos lofts. E era a sociedade sua, do seu irmão, e mais o seu cunhado, o Fausto. O Fausto, que continua lá até hoje. O que aconteceu que você saiu da sociedade? Bem, na verdade, eu acho que eu tenho dentro de mim a vontade de construir, de montar. Depois que eu monto, que eu construo tudo, aí eu quero ficar por trás, né? Então, eu pedi um afastamento do Traibeca por um bom tempo, que acho que uns dois anos afastado. E, por fim, ele precisava de alguém pra ajudá-lo, né? Então, entrou o Alex Sacomano no meu lugar. E você saiu? E eu saí, e eu já tinha montado o buffet. O buffet casa da avó, que a Lúcia cuida, que é a menina dos olhos dela. A GP estava num pique de trabalho muito forte. Já nova fase. É. Então, pra mim, estava muito difícil acompanhar de dia, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, né? Então, nós entramos num consenso e eu coloquei minha parte à venda. O Paulo saiu junto comigo e entrou o Alex Sacomano. Bom, depois da venda da sociedade do Traibeca, com muito dinheiro no bolso... Muito pouco. Muito pouco. Você resolveu, então, lançar o Runa Club. Não, bem na verdade, eu ia lançar um buffet, um salão de festas, né? Ia sair da vida noturna. Eu ia sair da noite de vez, né? Três filhos, né? É complicado. E você acreditava nisso? Piamente. Aí eu fui almoçar no antigo Canacaiana, onde hoje é o Runa. Que é o mesmo dono do Canacauei aqui em cima, no Campo de Janeiro. Isso, o Sérgio Pelissé. E batendo papo com o Genro dele, ele falando que ele lá não estava muito bem de frequentadores, que estava meio fraco. E ele pediu uma sugestão pra mim, o que eu achava, né? E eu sem nenhuma intenção. Isso eu posso falar aqui, sem nenhuma intenção. Nem pensei nisso. Eu dei uma olhada geral, analisei assim, falei aqui, como sempre, né? Pra onde eu parto? Pra uma casa noturna. Eu falei, aqui, dá uma casa noturna maravilhosa. Ah, é? Você acha? Acho. Nossa, com certeza. Aí eu vou falar com o meu Genro, com o meu sogro, não sei o quê, papapá. Beleza. Almocei, fui embora pra casa. No dia seguinte, liga o Sérgio pra mim. Ô, Xará! E aí, vamos montar então? Eu falei, vamos montar o quê? A casa noturna. Aí, depois de muitas conversas, muitas insistências, eu falei, expliquei pra ele que não havia mais interesse. sem ter casa noturna. E ele foi, e foi. Daí eu apresentei o Bola pra ele, pro Bola montar a casa noturna com ele. Não eu. Entendi. Entendeu? Meu irmão também, que é meu sócio, obrigação moral era passar pro meu irmão e falar, olha, tem uma proposta aí, se você quiser, meu irmão se embalou. E eu não queria. Aí foi, foi, quando chegou em julho. Ó, o começo do namoro foi em fevereiro. Quando era dia de carnaval, que eu estive no Canacayana. E quando chegou em julho, eu cheguei em casa e falei, ah, que chato, realmente não vai ter, porque eu me recusei a entrar na sociedade. E se eu não entrar, nenhum deles quer que prossiga a sociedade. E ela me falou que eu estava errado, que eu deveria entrar, que eu era o cara da noite, as ideias vinham da minha cabeça, tudo. E me incentivou, assim, quase dando um tapa na orelha. Entra aí. Pra entrar. Aí eu cheguei, me reuni novamente com eles. E valeu a pena? Ah, valeu. Dá muito trabalho, muito desgaste. O sucesso maior lá é a famosa Golden Night. Golden Night. É a minha menina dos olhos. E você toca com a Lúcia. Eu e a Lúcia. A Lúcia é esposa. Quanto tempo você tá com a Lúcia? Há 32 anos, sumando o namoro e casamento. E 24 de casamento. Um beijo especial pra Lúcia. É meu amor, a Lúcia. Pessoa querida demais, né? Bom, parabéns. E agora vocês lançaram um CD, uma coletânea de músicas. É, nós lançamos três CDs. Certo. Da Golden Night, né? O volume 1, 2 e 3, né? Eu e a Lúcia, nós de vez em quando estamos inspirados. Nós descemos o meu pequeno estúdio lá embaixo. E grava. Não, e começamos a escolher as músicas, né? Você conhece pouco de música, né? É, mais ou menos. E fazemos uma seleção, daí essa seleção, vamos dizer, tem umas 30 músicas. Eu venho escutando no carro, ela vem escutando, a gente vai escutando, bate-papo com um, bate-papo com outro. E por fim, conseguimos tirar 12 músicas selecionadas, né? Ah, inclusive, eu trouxe um presente pra você. Ai, que lindo. Nós fomos convidados pra fazer um Cruzeiro. E muito bacana a ideia. E imediatamente eu bolei essa compilação desse... São três CDs. Eles são as três versões, os três volumes do CD. E nós fizemos uma edição especial para o Cruzeiro Golden Night, que foi um sucesso. São as músicas que tocam... Anos 90, anos 80, anos 70, pra todos os gostos. É, são as músicas que tocam nas noites, né? Nas noites. Não tocam todas as noites, lógico, mas sempre estão tocando. Eu vou te dar também. Foi escolhido com muito carinho. Uma revista Bianchini, que você já conhece, né? Que ótimo. Nossa revista de variedades. Leio sempre. Essa grande revista de variedades de Sorocaba e Região. E pra você que tá afim de assinar, Terabianchini, a revista nossa de arquitetura, entre no nosso site, cadastre-se e receba a melhor e maior revista de variedades da região. Vai ser um prazer poder entregar pra você aí na sua casa. E também um presentinho da Maison Bertin. Ok. Pra você tomar um vinhozinho bem geloso. Muito obrigado. Muito obrigado. 17, 16 graus é o ideal pro vinho. Gosta de vinho, Clique? Gosto, adoro degustar um vinho. Tomar com a Lúcia, a Lúcia Velo, né? Pra durar o casamento mais 30 anos. Não tenha dúvida. A Lúcia gosta mais que eu, acredito eu. Tá bom, é um presente da Maison Bertin pra você. Muito obrigado, muito obrigado. Amigo, DJ Krika. Grande amigo. Sempre quando eu vejo você, eu me lembro dos bons tempos da juventude. Grandes tempos. De uma juventude essa que está eternizada no meu coração e na minha mente. Pelo menos quando eu vejo você. Obrigado, igualmente. Prazer em revê-lo. O programa em alta volta na semana que vem com muito mais. Até lá.